Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que você nunca deve fazer no seu cabelo. Se você gosta desse vídeo de dicas, dá o seu like aí, se inscreve aqui no canal e vem comigo pro vídeo. Se você chegou aqui hoje no canal e ainda não me conhece, o meu nome é Sarah e eu mesma que cuido dos meus cabelos. As únicas coisas que eu não faço no meu cabelo é luzes, progressiva e cortar. O restante eu cuido em casa mesmo. E eu tô sempre aqui dando as minhas dicas aqui no canal. Então o meu cabelo é de luz, vocês já viram. Eu tento o máximo pra manter ele hidratado e macio. E essas dicas que eu vou falar pra você hoje, elas são essenciais. Se você colocar em prática, você vai ver o quanto o seu cabelo vai melhorar. Então vamos começar com as dicas. A primeira eu acredito que todo mundo já conhece, que é você esfregar o shampoo no comprimento do cabelo. Isso resseca muito o cabelo. Então o shampoo, ele deve ser sempre concentrado aqui acima do cabelo. Você massageando ele levemente, o seu couro cabeludo, lavando aqui embaixo da nuca. E no momento em que você for enxaguar o cabelo, o shampoo vai escorrer pro comprimento do seu cabelo. E nesse momento, ele já vai lavando as pontas do seu cabelo. Se você vier com o shampoo aqui, e depois no comprimento, e vier aqui, pior ainda, esfregando as pontas do cabelo, vai estar causando uma fricção nas pontas do seu cabelo. Isso vai fazer com que o seu cabelo quebre com muita facilidade. Sem falar no ressecamento, né, que o shampoo vai fazer com as pontas do seu cabelo. Então não faça mais isso. Espregue aqui em cima, e na hora de enxaguar, o shampoo já vai estar limpando o comprimento do seu cabelo. Segundo, dormir com o cabelo molhado. Olha, esse é um erro muito grave. Quando você deita a sua cabeça ali com o seu cabelo molhado na franja de algodão, vai abafar o seu cabelo. O seu cabelo não vai conseguir respirar. Com isso, pode criar vários fungos no seu couro cabeludo. Pode criar ceborréia, caspa. E isso vai ajudar com que você também tenha queda capilar. Então, o seu cabelo é uma parte viva também do seu corpo. Ele não vai estar respirando ali naquele momento que ele vai estar deitado na franja de algodão. O seu cabelo não vai ter como secar. Ele não vai ter liberdade pra secar. Então, se você lavar à noite, pegue o secador, seque o seu cabelo, até ele ficar sequinho, tá? E de preferência, não lave à noite. Porque, além disso, pode trazer também uma gripe. Eu já fiz isso algumas vezes e quando eu fiz, eu me arrependi. Hoje eu não faço isso mais, tá? Por isso da dica. Terceiro, secar o cabelo ou modelar sem proteção térmica. Isso você não pode deixar de jeito nenhum de fazer. Porque quando você não passa o protetor térmico, o seu cabelo quebra e cria várias pontas duplas. Quando eu iniciei, tentando começar a secar o meu cabelo sozinha, eu não passava o protetor térmico. Mas com o tempo que eu fui aprendendo, eu fui passando. E antes, meu cabelo sempre tinha quebra. Depois, a partir do momento que eu passei a usar, eu entendi o porquê que serve o protetor. Quando vem o calor, seja da chapinha, da escova secadora ou do secador, primeiro ele vai atingir o protetor térmico e depois ele vai atingir o seu fio. Por isso que é sempre importante você passar. Assim, os seus cabelos vão ficar mais sedosos, mais brilhosos e macios depois que você usar a fonte de calor. E mais uma dica pra acrescentar essa parte do protetor térmico é com que você passe um olhinho para as pontas dos cabelos, tá? Eu sempre tô usando um olhinho pras pontas. Eu uso de manhã e de noite. Porque assim, as pontas vão estar sempre hidratadas hidratadas e evita criar pontas duplas. Depois que eu comecei a usar o olhinho, raramente tem uma ponta dupla. É lógico que não são todas as pontas que não tem. Mas eu olho assim, antigamente eu conseguia ver aquele tanto de pontinha aberta. Agora eu não vejo. Então é muito importante que você tenha um olho pras pontas do seu cabelo também. Quarto, não retirar os produtos com enxágue do cabelo. Se está escrito com enxágue, é porque é necessário que ele seja retirado do seu cabelo. Os únicos produtos que você não deve retirar são os produtos sem enxágue, são os protetores térmicos, creme pra pentear, levin, todos esses podem ficar no seu cabelo. Mas aqueles que são com enxágue, enxágue, porque senão ele vai trazer algum malefício pro seu couro capilar ou pros seus fios. Quinto, excesso de tratamentos. Eu já falei pra vocês aqui que eu faço cronograma capilar no meu cabelo. Ele consiste em hidratação, nutrição e reconstrução. E quando as pessoas começam a fazer o cronograma capilar, é bom que ela siga a tabelinha certinho. Inclusive, eu vou deixar aqui um link pra vocês aqui embaixo de uma tabelinha que é a que eu uso pro meu cronograma capilar. A hidratação e a nutrição pode ser feita todas as semanas, mas a reconstrução não. Ela só pode ser feita duas vezes ao mês. Por quê? Porque como ela fortalece o cabelo, se você ficar fazendo ela direto, faz toda semana, ou toda vez que lava o cabelo, ela vai fortalecer tanto os seus fios que eles vão ficar endurecidos. E aí, que você for colocar o calor nele com o secador ou escova secadora, o seu fio vai quebrar, porque ele não vai aguentar. Então, você tem que tomar cuidado com a questão de reconstrução, principalmente. Excesso de tratamento pode acabar com o cabelo também. Tudo aquilo que é muito, né, estraga. Então, você seguindo a tabelinha do cronograma capilar, o seu cabelo vai ficar da forma que ele necessita. E se ao finalizar ao mês, você quiser dar uma pausa no cronograma, dê uma pausa. Só não faça a reconstrução, tá? Eu costumo dar um intervalo aí de uma semana, porque eu lavo o cabelo duas vezes na semana. Então, eu termino o mês todo do meu cronograma. No momento em que eu vou começar o cronograma novamente, eu faço uma hidratação seguida de novo, mas não seguindo ao cronograma, nunca a reconstrução. A reconstrução passa só duas vezes ao mês mesmo, tá? E antes de finalizar, eu queria saber se vocês querem que eu mostre um pouco do meu cronograma capilar aqui no canal. Se vocês quiserem, escreve aqui embaixo nos comentários, que eu vou mostrar um dia eu fazendo hidratação, outro dia fazendo nutrição, e também a reconstrução, pra mostrar pra vocês como eu faço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha ele com alguém, pra que eu possa alcançar mais seguidores aqui pro canal. Muito obrigada por me assistir. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!